Estamos eu e meu amigo Igor, Igão, e hoje a gente está aqui para uma operação padrinhos de casamento. Então, nós vamos ser padrinhos do casal de amigos nossos e a gente veio aqui para escolher os sapatos para poder a gente usar nessa ocasião. Isso, pra gente arrasar na festa. Tem que ser, né? Então, vamos que tem, né? Olha só, tem uma sandália de salto fino aqui, azul, que eu posso postar e botar aqui um vestido preto. O que tu acha? Acho que fica legal. Eu não quero um salto muito alto, que é para eu não ficar mais alto que tu, porque senão eu vou passar. Acho que tu não vai conseguir. Não, eu vou conseguir, né? Hum, começou alto! Assim, o que tem combinando? O que é que tu acha? Eu acho massa. Vamos escolher o meu? Vamos! Tu gosta de sapato bico fino? Gosto. Assim? Eu gosto mais do tradicional, acho mais legal. É, né? Para colocar com um blazer. Coloca com um blazer, uma calça preta, já fica bem legal o visual. Nós escolhemos dois pares e nós vamos lavar os dois para descido na hora, né, Igor? Melhor. A minha primeira escolha foi essa sandália aqui, da Via Marte, preta, de salto grosso, que é a tendência agora no inverno. E o salto também é um salto mais informal, né? Tem esse detalhe dourado aqui, preto vai dar com qualquer roupa que eu escolher para ir. Eu, para combinar com um look um pouquinho mais informal dela, já escolhi esse raparilo aqui, vermelho. E se eu colocar uma roupa toda preta, ele já vai chamar mais atenção para os meus pés. Fora isso, ele é super confortável. É, e também é para um look mais despojado, né? Eu adorei esse sapato. Está bem legal. A segunda opção, a minha segunda opção, é essa sandália aqui da BBC, azul, com salto fino, dourado. É clássico, não tem como errar. É uma ótima opção para quem for ser madrinha de casamento. Vai chamar mais atenção, né? É, a sandália azul, né? Isso aí. Então, eu já escolhi como segunda opção esse sapato aqui da New Comfort, bem mais clássico. É um sapato de bico fino, tem cadastro também. Então, a peça aqui, todo homem precisa ter no guarda-roupa. É, bem versátil. Acho que vai dar certo essa dupla. Vai ficar legal. Então, minha gente, esse foi o Vem Que Tem de hoje, na nossa operação Padrinho de Casamento. Espero que vocês tenham gostado também. Obrigado pela participação, Thaís. Ai, eu que agradeço, Wingo. E a pessoa tomou o lugar, o meu lugar não Vem Que Tem. Uma boa cena. Foi massa, né, gente? Qualquer dúvida, Vem Que Tem. Qualquer dúvida, liga aqui para o telefone de Igor, que vai estar aqui embaixo na tela. Brincadeira. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau.